Rapaz, que confusão, rapaz, briga de São João, o cara mata o outro, meu Deus do céu, por causa de uma bomba, por causa de um traque, meu Deus do céu, vamos a Timon, esse senhor que eu vou mostrar pra vocês, aí é o Francisco das Chagas Silva, olha o Francisco aí, ele tinha 31 anos de idade, conhecido como Negão, foi morto a bala, depois de discutir com o vizinho por causa de bombinha de São João, uma brincadeira de criança que estavam soltando lá no meio de uma fogueira, ele foi falar com as crianças, olha esse barulho aí, vê se diminui, estão jogando bomba aqui perto de mim, aí o pai da criança disse, como é rapaz, tu tá mexendo com meu filho, que tá soltando traque, pegou um revólver, largou bala, matou o rapaz, viu, matou na frente dos filhos, pegou o revólver, largou bala, invadiu a casa do negrão, tirou a vida dele no meio das pessoas presentes ali, ou seja, o que era uma festa, um arraiá, uma fogueira de São João, virou um velório, né, disse que ele tá foragido, o cara que matou, e o pior que é o seguinte, ninguém quer dizer quem foi lá, não foi fulano, foi cicrano, a polícia já sabe, né, Tony Black, que coisa é sem Tony Black, que coisa pesada, me conta aí. Essa equipe tomou conhecimento de que um homem de 31 anos de idade, de nome Francisco das Chagas, teria sido assassinado nas proximidades da sua residência por um vizinho dele, e esse vizinho seria um foragido da justiça do estado do Maranhão. Delegado, o que é que o senhor, como titulado a DHBP de Timão, no estado do Maranhão, sabe deste episódio? É, o que chegou pra gente até o momento é que teriam as crianças em frente à porta da casa lá do Francisco, estariam brincando com bombinha de São João, se botando foguete, coisa desse tipo, e teriam incomodado o Francisco. O Francisco, então, foi tomar satisfação com essas crianças, teria brigado, discutido, e o pai de uma dessas crianças não gostou dessa manifestação do Francisco, e foi tomar satisfação com o Francisco, juntamente com o outro rapaz e com a esposa desse, seria a mãe de uma dessas crianças. E, supostamente, o suspeito ficou muito enfurecido com a atitude do Francisco, foi pra cima dele lá, entraram, invadiram a casa do Francisco, e logo o senhor viu disparos de arma de fogo lá, a gente não sabe ainda precisar quantos disparos, e acabou que o Francisco foi a óbito. O senhor tem essa informação de que ele, um homem foragido da justiça do nosso estado, Maranhão? Chegou esse informe ainda, a gente não pode ainda comprovar que realmente se trata desse sujeito, a gente faz até um apelo à comunidade, pra quem tiver informação, quem puder ter visto alguma coisa, a gente garante o anonimato, pra que a gente possa localizar e prender esse sujeito. A perícia esteve no local, foram encontrados dois projetos lá, a gente não sabe se esses projetos ainda são trabalho da perícia, né, se transfixaram a vítima, ou aí, de repente, pode ter havido mais disparos e encontram-se ainda no corpo da vítima. Delegado, e com relação à vítima, qual é o histórico dele, a vida perigaça dele? A gente já fez um levantamento aqui, mas nada de crime cometido por ele, nenhuma passagem pela polícia, enfim, a gente tá acreditando mesmo que foi uma, digamos, uma discussão banal de vizinhos que acabou culminando nessa tragédia. Tá certo, o delegado Otávio, DHPP, Timon, a cidade, falando de um crime que a polícia ainda está investigando para se posicionar na lente, então na tela da TV Antena 10.